Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, saiu uma vaga ali agora. A gente veio aqui no shopping. Tá eu, a Isabelle e meu esposo aqui. Aí, gente, a gente veio aqui no parque shopping. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É esse shopping aqui. A entrada dele é ali na frente. E esse aqui é o mais próximo da nossa casa. Tem outro também, que é no parque... No Tamboré. Só que lá eu não gosto muito de ir lá, não. Deixa eu virar aqui. Eu prefiro vir nesse daqui. Esse daqui é... Tem mais dois, na verdade. Tem o Tamboré e tem o Iguatemi. Esse aqui é o mais popularzinho. E eu tô com vontade de comer macarrão de novo. Aí eu vou... Aí eu vou comer lá. Então, é... Eu já trabalhei, gente, no espoleto. Nossa, eu comia direto que eu até enjoava, né? E às vezes, em vez em quando, me dá vontade de comer. Aí eu venho aqui. Aí a gente vai almoçar aqui hoje. E aí eu vou mostrar pra vocês, né? O que a gente vai comer. Então, gente, hoje é sábado. Ai, tá com música aqui. Vou ver se eu consigo colocar alguma música aqui pra tirar essa. Então. Gente, estamos aqui na Praça da Alimentação. Vamos comer esse coneto. Aqui, ó. Ai, gente, que delícia. Tá bom, gente. Tá bom. Tá. Aí aqui você escolhe os ingredientes, a massa e o molho. Vou pegar um da mama e um tradicional. Gente, a Isabelle já comeu dela tudo já, ó. Eu peguei um fetuccine. A esposa pegou um da mama pra ele. Fetuccine. Pegamos uma fanta uva. Agora eu vou comer que eu estou com muita fome. Ó, gente, que legal. Tem ali uma... Sei lá. Não sei como que fala o nome disso. Pra as crianças brincar, ó. Da hora. Tem a tubergã. Negócio ali que as crianças escorregam, ó. Eu tô aqui em cima, mas eu morro de medo. Deixa meu celular cair lá embaixo. Gente, agora nós vamos ali na casa das alianças. Meu esposo quebrou a aliança dele. E a gente vai ver aqui quanto que tá, né? Porque como subiu tudo, aí eu trouxe a aliança dele e a gente vai passar aqui, ó. Na casa das alianças. Ó, gente, aqui as alianças. Cada uma tem um valor, né? Tem aqui de... Nossa, Deus. Três mil, dois mil. Oitocentos e doze. Tem vários... Olha que linda aquela ali. Tem vários modelos com vários preços diferentes. Olha essa daqui. Eu acho que é mais em conta. Aqui tá de seiscentos... Quinhentos... Ó. Linda. São lindas, né? Mas ouro é caro. Então, gente, aí o que a gente decidiu lá? Eu trouxe a aliança dele que quebrou. Aí, pra refazer, ficava noventa e sete reais. Então, a gente preferiu refazer, porque... Dessa dele, o valor tá... Se a gente fosse pegar outra, Tava oitocentos e pouco. A gente tinha que dar uma diferença de setecentos e pouco. Então, é mais fácil refazer, né? Pagar oitocentos e noventa e sete. E... Vai ficar com a mesma aliança, só que vai refazer. Então, aí vai ficar pronto em quinze dias. Em quinze dias a gente volta aqui. Aí ele experimenta e vamos pegar... Ela de novo. Então, compensou, né? E agora, gente, eu vou passar ali no... Tem um mercado aqui dentro, Sonda. Aí eu vou passar lá pra ver se tem ovo de Páscoa. Vamos ver. Agora aqui, gente, vou entrar aqui no Sonda. Pra ver se tem chocolate. Ovo de Páscoa, na verdade. Vamos lá ver. Então, gente, a Isabela agora vai comer um açaí. E vamos lá no centro de Barueri. E aí, gente, eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, gente, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.